Amanhece, preciso ir Meu caminho é sem voltas, sem ninguém Eu vou pra onde a estrada levar Cantador, só sei cantar Eu canto a dor, canto a vida e a morte Canto o amor Cantador não escolhe seu cantar Canta ao mundo que vê E pro mundo que vi meu canto é dor Mas é forte pra espantar a morte Pra todos ouvirem minha voz Mesmo longe Longe De que servem meu canto e eu Se em meu peito há um amor que não morreu Ah, se eu soubesse ao menos chorar Cantador, só sei cantar Eu canto a dor de uma vida perdida Sem amor Ah, eu canto a dor de uma vida perdida Sem amor De uma vida perdida Sem amor Amém 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 Mãe Amém 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 A CIDADE NO BRASIL